...por falta de meios para sobreviver. Todos os seus filmes são sucesso de bilheteria. Muito querido e muito criticado, esse ator é o caipira milionário, a Márcio Mazzaropi. Você comprou essa fazenda em função do cinema ou por outra razão qualquer? Não, foi em função do cinema, sim. Tudo na tua vida em função do cinema? Tudo na minha vida em função do cinema. Quantas pessoas você tem na sua família? A minha família, família mesmo, eu tenho minha mãe só, porque meu pai faleceu em 43 e dois meninos que ela criou. Menino, digo menino, mas são homens. Mazzaropi, mais engraçado do que nunca. O que você vai fazer? Vou aplicar a injeção. Na ladega, não. Por que você resolveu montar esse estúdio? Por... Então, essa é a razão de eu ter montado, montado não, de estar construindo esse estúdio em Taubaté. Quantas pessoas você emprega hoje, Mazzaropi? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba. Eu acho que deve ter umas 100 pessoas. Você está rico? Não. Não estou rico, não. Quer dizer, eu estou muito rico porque eu tenho um público maravilhoso que me acompanha há muitos anos. Isso é uma riqueza. Muito grande, você não acha? Ô, véi, não faça sujeira no prato que comeu. Esse macaco ajudou nós a ganhar muito dinheiro e esse dinheiro entrava nessa casa. E a senhora aceitava muito bem. Que tipo de público vê teus filmes? Olha, no início da minha carreira eu tinha um público e hoje não tem mais um público classificado assim, dizer que a classe A, hoje vai de A até Z. A crítica como é que te recebe? Como recebe o teu trabalho? O meu trabalho, a crítica nunca malhou, nunca pichou. Eles falam às vezes das fitas. Eu não sei o que eles querem realmente. Ou talvez eu saiba o que eles querem, mas não posso contentar a crítica e o povo. Porque a crítica pensa de um jeito, o povo pensa de outro. Então eu parti para o povo, porque para eu ter uma indústria de cinema eu preciso do povo. O povo é quem traz o dinheiro no cinema. Eu tendo dinheiro posso fazer uma indústria de cinema. E só com a crítica eu não faço cinema. Com troféus eu não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu em pagamento. E os artistas também não aceitam troféus em pagamento. Então todo mundo fala muito de arte e arte, mas quando chega na hora do dinheiro eu prefere o dinheiro. Nós sem dinheiro, nós estamos sobrando nessa casa. Nós já estamos demais aqui dentro. Que diabo! Para ti parece que o mundo acabou? Não acabou não. Escuta lá então que você vê. Então eu também parti para o dinheiro, porque com o dinheiro eu faço um bom estúdio. Eu posso adquirir material fora do país e posso transformar essas fitinhas. Graças a essas fitinhas posso transformar tudo isso num grande estúdio onde agasalhará não só artistas e produtores brasileiros, como também poderá agasalhar produtores estrangeiros que queiram um estúdio para filmar no Brasil, que hoje nós não temos. Eu sou assim, goste de mim quem quiser. Quem não quer gostar de mim, não gostar porque não quer. Os intelectuais não podem me pichar, porque o que eu faço é cultura popular. E o intelectual que picha a cultura popular e que não gosta da cultura popular é o intelectual furado. Porque o verdadeiro intelectual nunca me pichou. Pelo contrário, eles me admiram muito. Olha aqui, vê se você respeita a mulher dos outros, hein? Se você botar a mão ali, vai sair tiro daqui. Você vai passar a mão na sua. Na minha não. Se você chorar não, ninguém vai preso. Para isso nós tem fio advogado. Ele requer um abricorpos. E a cultura, Mazarópolis? Você não se preocupa com a cultura do povo? Preocupo muito. O que eu faço já é a cultura popular. E eu tenho um meio de contribuir com a cultura e tenho contribuído e muito. Porque se eu fizer uma fita sofisticada, que ninguém vá ao cinema, então eu não contribuí com nada, porque ninguém viu o que eu fiz. Não deu dinheiro e, portanto, o governo não recolheu impostos. E todos os impostos incidem no faturamento. Logo, eu não fiz nada. E eu ajudo a cultura e muito, porque os impostos que eu pago, o governo distribui. E eu creio que uma verba vai para a educação. Irmão, quem é você? A Márcia Mazzaropi é um caipira? Não sei. Eu gostaria de ser, porque eu acho tanta pureza no caipira, viu? Eu acho que nada se faz sem o caipira. E todos nós temos um pouquinho de caipira dentro de nós, né? E para quem vai ficar tudo isso, Mazzaropi? Deus é quem sabe, né? Eu acho que fica para o cinema nacional, né? Essa é a contribuição que eu dou ao cinema nacional, porque eu não vou levar o estudo para o cemitério, né? Porque um túmulo daquele tamanho não dá. Precisa muito de fundo. O ano que vai nascerá é um tema nacional, né? Porque uma TVU é a TVU, né? E outra coisa que eu tenho que fazer, né? Que eu tenho que fazer e tenho que fazer você. E assim, todos osmatinhos, né? Cara, é pandemia economia é muito bem addressada e finaliza, né? E então, até a canceledar, né? O que eu tenho que fazer picada? Olha aí, sim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto